Fala galera, aqui é o Will e eu faço parte da equipe do Concurseiro 01 e eu tô aqui pra te ajudar a escrever uma boa redação nos termos que a Marinha pede mesmo que você esteja aí começando do zero sem saber nada mesmo eu quero te falar que esse é o padrão de redação pra todos os concursos dentro da Marinha porque a banca é a mesma pra todos eles então o nosso objetivo aqui é fazer que você saia desse vídeo sabendo como estruturar uma redação para os concursos da Marinha sem ter que ficar horas e horas estudando sobre cada tema a gente vai te passar os principais pontos e te deixar preparado pra construir uma ótima redação e tirar uma boa nota então segura aí, logo depois da vinheta eu volto pra falar tudo isso escrever uma boa redação é parecido com cozinhar se você tentar fazer de qualquer forma, do jeito que você vem na mente as chances de dar errado é muito alta mas se você seguir a receita, o passo a passo e lembrar de todos os bisus é certo que você vai conseguir um notão na sua prova mas antes eu quero pedir pra você dar o like aqui nesse vídeo porque ajuda a gente a descobrir que a gente tá no caminho certo e produzindo conteúdo bacana pra você e caso você queira continuar na jornada de preparação não esquece de se inscrever no nosso canal aqui porque a gente vai estar sempre postando vídeos como esse mas ó, se quer dar um passo ainda maior na sua preparação dá uma olhada no primeiro link na descrição desse vídeo porque eu deixei o material pra você baixar gratuitamente e já começar a se preparar pra esse concurso então sem mais delongas eu quero chamar o nosso professor Gregory o nosso especialista em redações da Marinha pra te mostrar quais são as coisas mais importantes pra fazer uma ótima redação pra esses concursos da Marinha Fala 01, tudo bem com vocês? Professor Gregorio de redação vindo aqui neste vídeo conversar com vocês sobre alguns passos, alguns métodos que irão facilitar o teu processo de escrita a tua prática textual porque muitas vezes, pessoal nós achamos que é pegar a caneta e ir direto pra folha que as ideias vão vir tudo ordenadinhas, bonitinho tudo tá certo, enfim muitos têm aquela vontade de se livrar de uma vez da escrita vamos escrever de uma vez, já era só que eu vim aqui mostrar pra vocês que se vocês seguirem esses sete passos com certeza o resultado da tua redação o resultado da tua prática do teu processo de escrita serão infinitamente melhor e com certeza isso vai facilitar ainda mais os teus estudos em redação especialmente se vocês automatizarem esses passos então sem mais delongas vamos conhecer quais são então esses passos, esses métodos que vão fazer com que o teu texto seja um texto de sucesso vamos lá pessoal, é importante frisar que não tem caminho mágico não tem simplesmente uma fórmula mágica, secreta, enfim que você vai sair escrevendo com muito mais facilidade da noite pro dia é importante frisar que o que eu estou trazendo aqui são passos, são métodos mas que exigem trabalho fazer o que, né pessoal? exigem um determinado esforço pra que vocês incorporem eles desde o início da sua prática lá do rascunho até o final do seu texto definitivo mas eu garanto, pessoal que conforme vocês forem se acostumando o cérebro de vocês já vai pensar nos processos, enfim de uma maneira muito mais automatizada e dentro dessa forma automática necessariamente você vai ver que o seu texto vai começar a fluir muito mais fácil e aí você vai perder menos tempo na confecção final da escrita então, sem delongas agora sim, vamos ver o que eu tenho pra vocês bom, o primeiro passo é atenção ao comando do tema como assim? pessoal, a escrita não começa quando você pega a caneta a escrita começa quando você olha o comando quando você olha o título quando você olha, lê a proposta do tema porque nessa proposta do tema é necessariamente o que a banca está pedindo pra você não adianta você escrever um pedacinho de toda aquela frase de todo aquele sintagma que está se voltando pra vocês não você deve considerar palavra por palavra abordar cada uma dessas palavras-chave porque você é a primeira coisa que tem que se lembrar você não escreve pra você mesmo você escreve pra uma banca pra alguém que é treinado pra encontrar problemas e encontrar alguns furos e um dos furos é o furo justamente dado pela falta de uma interpretação mais completa quanto a leitura temática muitas vezes há pessoas que escrevem muito bem só que não atingem as notas que deveriam e não é por causa da escrita é por causa que não conseguiram abordar as palavras-chave do comando do tema então a primeira dica atenção ao comando do tema vamos supor que você está indo fazer uma redação cujo tema seria a importância do profissional da saúde da marinha para erradicação de doenças tropicais pô tema complexo se você for falar de erradicação de doenças tropicais você vai tangenciar se você falar somente de profissionais da saúde se você considerar que são da marinha porque você tem que levar em consideração todos os pontos para erradicação de doenças você vai tangenciar aborde todas as palavras confira-se todas as palavras do seu tema estão ali presentes pelo menos na introdução ou na primeira parte do desenvolvimento 1 então não se esqueça atenção total ao que está sendo pedido a vocês no tema segundo ponto pessoal segunda dica fundamental aqui o que a gente chama de brainstorm na verdade não precisa nem ser tão balaqueira assim são as ideias visualização das suas ideias deixa vir todas as ideias nossa o que eu sei de saúde pública o que eu sei de doenças tropicais o que eu tenho de repertório sobre profissionais da marinha atuando nesse processo você vai colocando todas essas ideias para visualizar mesmo que você não as use isso mesmo mesmo que determinada ideia determinado argumento mesmo que determinado conhecimento que poderia fazer parte ali do texto não seja necessariamente contemplado na sua escrita posteriormente é fundamental você visualizar quanto mais palavras quanto mais ideias mesmo que desordenadas mesmo que inicialmente elas não pareçam ter nexo uma coerência entre elas por favor não se esqueça coloque tudo porque é justamente dessa visualização uma ideia que não é escrita é uma ideia que é perdida por isso as ideias por isso eu digo as pessoas que querem escrever confiando apenas na cachola muitas vezes deixam escapar pérolas expressões ideias caminhos preciosos que poderiam estar fazendo toda a diferença na escrita por isso então atenção justamente a essas palavras que você coloca no rascunho nem é rascunho mas numa folha para você ir visualizando por quê? porque elas vão tomar forma é na parte 3 isso mesmo na terceira parte aí sim planeje a estrutura da sua redação por partes visualize sua introdução visualize o seu desenvolvimento um visualize o seu desenvolvimento dois e visualize a sua conclusão grego quer dizer sim você vai botar introdução na introdução vai aparecer isso o tema será abordado dessa forma eu irei criar essa relação de contexto no meu desenvolvimento um esse será meu argumento central essa será a problematização do argumento central os exemplos virão aqui no desenvolvimento dois a mesma coisa e na minha conclusão fecharei com isto e mostrarei que terei uma projeção vou encerrar utilizando essa retomada que usei lá na introdução mesmo que seja por tópicos aqui pessoal depois daquele mundo de ideias que você teve no dois aqui no três você começa a coletar e confeccionar o esqueleto a estrutura da sua redação passo a passo agora é só escrever ainda não você vai fazer um rascunho você vai rascunhar porque ali enquanto você estruturou a introdução desenvolvimento um desenvolvimento dois conclusão estão muito por tópicos agora não agora é o momento que você necessariamente vai fazer o famoso rascunho veja só nós precisamos de três passos para chegar no rascunho agora você faz o rascunho você vai testando as estruturas que ficam melhor ou não você vai colocando as ideias da forma que vierem claro dentro daquela estrutura mas você vai se preocupando muito mais em confeccionar um texto propriamente dito agora eu passo a limpo primeira versão você vai fazer uma primeira versão sim é só um bom texto tem que ter rascunho primeira versão e versão definitiva você vai fazer a primeira versão vai pegar justamente esta escrita do rascunho e vai passá-la a limpo famoso passar a limpo e aí neste passar a limpo você não vai tentar repetir as palavras dentro do mesmo período veja se os elementos coesivos estão bem conectados entre períodos entre parágrafos isso é importante veja se as frases estão fazendo sentido uma com as outras veja se propriamente você está tendo uma introdução um desenvolvimento uma conclusão muito bem já sei agora é a versão definitiva não agora você vai para o sexto passo que é o passo da revisão porque agora pessoal você tem que entender que mas Gregorio eu acabei de fazer não você fez uma passagem ali essa hora para você fazer a revisão é importante você ter um determinado distanciamento isso mesmo você já percebeu como às vezes nós escrevemos uma redação num dia e quando retomamos a ela num outro dia temos mais nós percebemos nossa fui eu mesmo que escrevi isso e lembrando que eu disse para vocês anteriormente você não escreve para você mesmo então nesse distanciamento eu costumo dizer o seguinte tu tem que deixar teu texto descansar depois da primeira versão que foi o passo 5 deixa teu texto descansar que nem pão deixa crescer nesse distanciamento você volta para fazer uma auto revisão você precisa ser um auto revisor do seu texto nisso mais uma vez confere a gramática confere a ortografia confere as palavras que estão sendo ou não estão repetidas veja se aquelas partes argumentativas veja se os argumentos estão fazendo sentido na hora e no início quando nós estamos escrevendo muitas vezes parece mas depois desse distanciamento depois que o texto descansou aí nós percebemos que algumas coisas ficaram meio falhas e por fim sétimo passo a versão final aí sim você capricha na letra e escreve a redação que é a mesma que você vai entregar a sua banca como vocês perceberam é um processo são métodos são passos que exigem que dão um determinado trabalho mas que com certeza a partir do momento que você conseguir escrever o seu texto dessa forma se preocupando com todas as partes desde o rascunho até a versão final e tudo que está no seu entremeio eu garanto o seu sucesso redacional está garantido certo 01 até a próxima e aí curtiu? então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse ah e se ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo a gente vai ter o maior prazer de te responder é isso aí galera obrigado por estar aqui comigo valeu e até mais Martin ele está lutando aí ele ele 案 para o o ele 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 hmm ele ele isso ele